Boa noite, boa tarde, bom dia minha gente, gente carioca entrando já no ar, sempre cheio de novidades e alegrias essa semana, exatamente. Sempre às quintas-feiras da meia-noite no canal 26 da NET, um programa inédito. E lembre-se aos domingos às 17 horas, se você não gosta de futebol, não gosta de outro canal, vira pra lá, estamos nós lá bem cedinho às 17 horas e outras reprises subsequentes. Pois é, gente carioca já começando, Teatro Dulcina. Domingo passado, João Roberto Queiro foi homenageadíssimo no espetáculo Brasil de Janeiro a Janeiro. Vamos lá ver? Cida Moraes aqui, diretamente do centro do Rio, invadindo o Teatro Dulcina, Brasil de Janeiro a Janeiro. E encontro uma pessoa, que calma, que eu já vou falar quem é, que eu acho que tem tudo a ver com carnaval, com música, com marchinha. Eu não poderia dizer o nome dele, que é João Roberto Kelly. Tudo bem, Kelly? É um prazer muito grande estar aqui com você, muito contente por mais um musical bonito, né, que nós vamos ver. E eu fico muito feliz. Kelly, você acha que os tempos estão mudando, né, a tecnologia também. Mas as marchinhas, elas resistem aos tempos, né, e vão somando. É verdade, e a gente deve isso. Também esses blocos, essa garotada maravilhosa da Lapa, de Santa Tereza, que saiu cantando nossas marchas. E as marchas estão aí, passando de geração em geração. E isso deixa o carnaval mais alegre ainda, porque a marchinha, eu sou suspeito para falar, mas eu acho que é o ritmo ideal para a gente brincar o carnaval, né. Precisa ser bom de pé, não precisa... tem que ser bom de alegria, isso sim. É, o que está faltando hoje para o povo brasileiro é a gente acreditar só vindo aqui no teatro e ouvindo uma marchinha do Kelly, para poder acreditar no que está acontecendo aqui nessa política maluca do nosso Brasil, não é isso? É, mas a gente está... eu gosto muito da marchinha, eu gosto muito de carnaval, e estou aqui para prestigiar amigos queridos que estão aí trabalhando, né. O Resc, o Resc é meu irmão, meu vizinho. Eu venho aqui aplaudir principalmente o trabalho dele e dos colegas todos que estão aí no palco, né. Eu sei que essa peça é muito gostosa, Rio de Janeiro a Janeiro, e nós vamos embarcar já já nela. Tem alguma marchinha que você tenha ciúmes, que você fala assim, ah, essa é minha do coração, essa é que eu adoro, como a cabeleira do Zezé? É, a cabeleira do Zezé mesmo, foi a primeira que fez um grande sucesso, né. E essa aí talvez seja a minha favorita, mas é difícil falar, sabe por quê? É uma coisa que você ter vários filhos, né, e dar preferência a um em detrimento de outros, né. Tem a Mulata Bossa Nova, tem a Colombina, tem a Maria Sapatão, tem tanta música, não é. São feitos filhas que eu tenho, que deságuam num carnaval alegre, não é. Isso me deixa muito feliz. Uma coisa interessante, que foi, eu não me lembro qual ano que foi, acho que tem dois anos ou três anos atrás, você fez a marchinha do xixi, porque o povo estava abusando um pouco, né. É, foi uma encomenda de uma televisão, né, e eu fiz com muito prazer, não só do xixi, como também Se Bebê Não Dirija, era uma campanha, e eu também fiz as músicas todas e tudo mais, e a marcha do xixi foi uma marcha que, eu acho que surtiu algum efeito, porque é o tal negócio, ninguém pode controlar, xixi no carnaval, né, todo mundo toma muita cerveja e tudo mais, mas é uma marchinha que deu pé, foi legal, e o pessoal da TV ficou contente, ficou satisfeito, e estou aí pra fazer sempre marchinha, marchinha e mais marchinha. E como é que é aquela, liga 020, o quê? Aquela 0800, como é que é, vamos lá? 0800, 0800, mas eu não aguento. É 0800? 0800, mas eu não aguento. A vida está salgada, cara pra chuchu, tem que ser 0800, até pra comer angu, é 0800, é 0800, mas eu não aguento, é a vida cara, né, é uma sátirazinha. Mas é felice, ó. Sendo 0800, a gente topa tudo, né? Olha, Kelly, muito obrigada. Prazer. E a gente fica honrado de poder homenagear você, porque cada vez que você aparece no programa, a audiência desperta. Muito obrigado. Uma honra muito grande estar aqui com você. Sucesso é o que eu te desejo cada vez maior, viu? Obrigada. Obrigada. Diga, madame, diga, madame, que quer que faça pra Liliane? Quer que me pegue, ser os capitais, pra fudê uma vez, entre as animais. Sou o Roberto Kelly. Nós estamos revivendo a teatro de revista, com o amor desse público, desse elenco todo. Tem jovens que não conheceram essa época, pessoas que já conhecem, cada um deu seu esforço. Nós tivemos muitos apoiadores, senão esse espetáculo não se realizaria. E estamos querendo continuar aqui no teatro, que é um teatro sem aluguel, né? É um teatro do governo e a gente precisa disso. Temos camareiros lá atrás, podem ver os camareiros. O pessoal falando aqui, vem aqui a equipe toda, tem maquiadores lá atrás, tem maquinistas. Pessoal do som, da luz. O nosso diretor, Rinaldo Gênes. Como você é a flor da música popular brasileira, eu estou lhe dando duas flores. Bom, gente, a nossa produtora, a Yala Rossana. Eu, antes de mais nada, quero parabenizar esse elenco maravilhoso, que está revivendo aqui uma das páginas mais bonitas do teatro brasileiro, que é a revista. Eu comecei minha vida também musicando peças de teatro de revista. Fiquei encantado com a apresentação de todos vocês, com a dedicação e principalmente com o talento, porque só se trabalha com o talento, né? Então, eu fiquei também muito emocionado ali, estava lendo com a minha mulher, quando eu vi o samba de branco. Música Música Não entrego samba pra ninguém, não Segundo a voz, o que é? Que a voz santa ao mar E mostra as coisas aqui só no mundo Vem, os artistas que a mulher dele era Eu tenho esperto a esquentar, sou o fogo dela Aê! Samba de branco, me encontra no valor Samba de branco eu escrevi pro programa Times Square No ano de 1964, veja quantos anos Samba de branco aqui muito bem defendido, também muito bem representado A peça inteira, o resto que é essa figura maravilhosa, tradicional Do diabo brasileiro, não é? E não me surpreende a maneira como o resto conduz o espetáculo Artistas aqui que me tocaram profundamente e me lembraram justamente A época das plumas, dos paetês, da revista Da TV Excelsior, do Times Square, do My Fresh Show Das Nudes Cariocas Aplausos para todo esse evento Aplausos para todo esse evento Então, torça o SoFplu E se assiste no Testagem Então, dança o Tchah 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 com o Titinho Mas também tem mulher Nada de suícho E de chá-chá-chá Só vou de bala Só vou de bala Vamos balançar Nada de suícho Nem é de cacá-chá Só vou de bala Só vou de bala Vamos balançar Mas também tem mulher O Rio é bom O Rio é da Patrícia De novo Esse é meu rio